Olá, turminha do primeiro ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha com a nossa disciplina de português. Hoje vamos dar continuidade à aula passada. Vocês lembram qual foi a letrinha que a gente estudou na aula passada? Isso mesmo! A letrinha J. Temos o J maiúsculo na cor azul e o J minúsculo na cor rosa. J de jacaré. E quem é que lembra a família silábica do J? Eu também! Vamos juntos dizer? Já, Jé, Gi, Jó, Ju. Repetindo com a tia. J de jacaré. Figuras cujos nomes são escritos com a letra J. J. Temos jato, genipapo, jacaré, judô, joia, cajado, jiló, jogo, javali, jaula, jaca. Jaca, uma delícia, jaca. Jabuti, janela, jota, jarra e caju. Todas elas têm a letrinha J. Tanto no começo, ou no meio, ou no fim. Vamos agora passar para a nossa ficha de leitura da letrinha J. Revisando a leiturinha. Temos aqui uma frase com J que diz assim. Joana abriu a janela. Joana abriu a janela. Vamos agora passar para as palavrinhas. Juiz, juiz. Jaca, jaca. Jeca, jeca. Jogada, jogada. Ja, u, la, jaula. Ju, ca, juca. Ja, ne, la, janela. Ji, pe, jipe. Je, i, to, jeito. Ja, va, li, javali. Ju, ju, juju. Ja, pão. Ja, pão. Ja, ca, ré. Ja, ca, ré. Ja, bu, ti. Ja, bu, ti. Jo, i, a. Joia. Vamos agora dar início às questões do livrinho. Tia vai explicar para vocês, para que vocês possam responder, tá bom? Dando continuidade às questões. Na aula passada, paramos na questão 4. Vamos dar continuidade a partir da questão 5. Faça um x na palavra igual a destacada em cada grupo. Quem está no primeiro grupinho aqui, a palavra destacada é a palavra feijão. Então, vou procurar dentro do quadrinho o nome feijão e marco um x nela. No segundo quadrinho é a palavra jaca. Procura a palavra jaca e também faz um x na palavra jaca. Sexta questão. Complete as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. As palavras são cajuada, júlia, feijoada e jumento. A. A é do Jó. Você pode colocar a palavra cajuada ou feijoada. A. A cajuada é do Jó. Ou a feijoada é do Jó. B. Tropeçou e caiu. Quem foi? Júlia. Júlia tropeçou e caiu. Agora é a vez de vocês responderem o outro item. Tá bom? Vamos passar agora para a questão de número 7. Escreva a frase substituindo a figura pelo nome dela. Temos a primeira frasezinha aqui. João gosta de caju. Muito bem. Então, quando eu chegar na figura caju, eu escrevo embaixo o nome caju. Primeiro, você tem que escrever toda a frase. Quando chegar no desenho, você vai escrever o nome do desenho. Tá bom? Próxima frase. Júlia viu o Jabuti. Muito bem. Então, vai escrever o nome Jabuti. Agora é a vez de vocês responderem a outras frases. Tá bom? Continuando na página 90, respondendo as demais. Vamos passar agora. Agora, encerramos a aula de português. A revisão da letra J. Vamos passar agora para a nossa próxima aula com a nossa disciplina de geografia. E o nosso conteúdo de hoje é nossa moradia. Todo mundo tem uma moradia, né? Nossa moradia. Ouça a leitura do poema. Essa leitura vocês vão acompanhar com o livrinho de vocês. Gente, tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama para, no fim do dia, guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que é o corpo e a casa dos pensamentos. Porque o corpo é a casa dos pensamentos. Então, elas nos protegem de tudo, meus amores. Do perigo, da chuva, do sol. Temos que ter uma para nos abrigar. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Muitas pessoas ainda vivem nas ruas, sem moradia. Com isso, um direito do cidadão não é respeitado. Observe alguns modelos aqui de casa. Tem essa aqui, que é a palafita, né? Que são essas, esses madeiras que seguram ela. Elas são enfiadas no chão para segurar ela lá em cima. Para proteger de alagamento, para não entrar água, né? Muitas delas são construídas em lagoas. Tem a orca, que é feita de palha. E temos os prédios, né? Que é construído vários apartamentozinhos, várias pessoas morando. Aqui só são alguns exemplos, tá bom? Para a gente poder realizar a nossa atividadezinha. Agora vamos passar para a atividade do livro. Primeira questão. Marque a frase verdadeira. A casa nos abriga do calor, do frio e da chuva? Sim. Então, vou marcar um X no quadrinho. Todas as famílias têm uma casa para morar? Não, isso não é verdade. Tem muitas pessoas ainda que moram na rua por não ter casa própria. Então, essa não é verdadeira. Segunda questão. Complete o texto com as palavras abaixo. Salários, casas, pessoas e moradia. Repetindo. Salários, casa, pessoa e moradia. A. Vou completar com a palavra moradia. É feita de acordo com as condições financeiras de cada... Completa com a palavra pessoa. Algumas famílias não recebem salário suficiente para construir uma casa em lugares seguros e com material de boa qualidade. Terceira questão. Desenhe os tipos de moradia pedido abaixo. No primeiro quadrinho está pedindo para você desenhar uma casa. Então, você vai desenhar uma casa. E no outro quadrinho você vai desenhar conforme ele está pedindo. Quarta questão. Marque as alternativas que completam corretamente a afirmativa a seguir. Vou ler ela. Nem todos podem ter uma casa grande ou luxuosa. Mas todos devem ter uma casa grande. Não, né? Limpa e arrumada? Sim. Então, vou marcar. Feliz? Sim. Também, né? Meus amores. Quinta questão. Observe as cenas abaixo. Com um X. E marque com um X. As que mostram como cuidar bem da nossa moradia. Temos duas imagens aqui. A primeira imagem. Essa primeira imagem é uma criança tomando banho. No primeiro quadrinho ela está se ensaboando com o chuveiro ligado. No segundo quadrinho ela desligou o chuveiro para ensabuar o corpo. Qual das duas é correta? Sabemos que quando vamos passar sabonete no corpo devemos desligar o chuveiro para não desperdiçar água. Então, a correta é a segunda imagem. Agora, lá na imagem dos quartos. O primeiro quarto está todo desorganizado. Todo bagunçado. O segundo quarto está tudo arrumadinho em seu devido lugar. Qual das duas está correta? Quarto bagunçado? Não. É o quarto que está arrumado. Chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos dar continuidade respondendo a página 40 e 41. Tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau.